Lua prateada que no céu desfila Esse meu cerrado já não cabe em mim Peço que me guie pelas mil veredas Na primeira hora eu tenho que partir Lua prateada que ilumina os mares E se a minha estrada não tiver mais fim Penso na savana, nestes horizontes Onde quer que brilhe a luz do teu farol Onde quer que brilhe a luz do teu farol Onde quer que brilhe a luz do teu farol Onde quer que brilhe a luz do teu farol Onde quer que brilhe a luz do teu farol